E aqui estamos nós, mais uma build duvidosa, pragmática, jamais obsoleta. Pega na minha cabeça, o vídeo hoje é pra satisfazer a massa romana que está pedindo o diabo do pobre. Já falei bando de tarado, tem que ter calma, paga pelo menos uma cervejinha antes de empurrar, já fiquem avisados, a porra dessa build fuleira do Carellio é feita apenas, eu falei apenas, pra fazer Ultimatum. Ela consegue ir Delve tranquilo, consegue fazer Simulacrum e consegue fazer mapas se você não se importar com o tempo. Lembrando que em Simulacrum eu não testei até que estágio ela ia, mas com os ajustes corretos deva fechar todos. Mas aí já estamos falando de uma build cara. Pra nós, que não saímos do Start League, estamos broxados. Mais triste que vegano em churrasco, essa bald faz o seu papel. Se você for viciadinho, pode farmar 10 Dive Veins hora com essa budega. E se elevar o farming, poderá fazer os mapas da Ultimatum Gambelando Dive Veins ou outros itens caros. Essa build não tem um leveling, ela não tem um início razoável. Ou você tem os itens que precisa ter, um personagem no level mínimo pra começar, ou então não tem como fazer. Iremos disponibilizar dois POBS. Um deles tem um investimento inicial de aproximadamente 15 Diveins. O outro... bom, aí terá que ver pelos seus próprios olhos, porque é caro. Não façam essa build se forem querer fazer algum conteúdo extra. Você não vai conseguir, vai se frustrar mais ainda com essa liga defunto. Ela consegue fazer mapas TD-17. Porém é preciso um investimento grande. Speedo até tentou fazer, mas Alicia está muito passiva e do meio para o fim, resolveu parar de bater nele, o que resultou na falha do mapa. Já farmar o mapa T-17 foi tranquilo. Tudo com dois de FPS, mas tranquilo. Particularmente gostei de ter jogado com isso. Só não pode moscar no Ultimatum e escolhe de opções que acabem com a brincadeira. Então não peguem ruins, hits cannot be evaded, dos monstros, qualquer coisa que atrapalhe você ficar parado sem receber cargas de flask. Agora, como você farmará com essa build? Usaremos dois Scarabies, um mapa T-16, caso você consiga fazer, e nossa árvore, que estará disponibilizada na descrição, junto com os POBs. De onde vem o lucro de... Com essa aí, doido! Além das currencies que podemos conseguir nas rodadas da Ultimatum, nosso lucro vem de catalisadores. Catalisadores é nosso lucro base. O restante é RNG. Podemos conseguir divanes, podemos conseguir gemas poderosas, podemos conseguir mapas do Simulacrum, com recompensas caras, como Headhunter, Magiblood, Divanes e outros. Agora escorrega o dedo no like e comenta nessa porra. Eu fico por aqui e até a próxima build!